Do outro lado, é o saca, gol do Brasil Cê sabe né, acelera Tô de glock adaptada, de pentão a noite toda Vendendo droga nos bailes, atiçando as cachorras Vários bagulho doido, joga a PT pro alto Hoje é festa na biqueira, tá tudo legalizado Do nada, que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailão na favela Nós que pra liderança, trofado o quadrinho na pista Luíbalo quer glock balança A minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar o potinho, pra apostar no isso e ela onça A minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar o potinho, pra apostar no isso e ela onça A minha, pulou do nada O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailão na favela Nós que pra liderança, trofado o quadrinho na pista Luíbalo quer glock balança A minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar o potinho, pra apostar no isso e ela onça A minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar o potinho, pra apostar no isso O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailão O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailar a favela O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailão na favela O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu Do nada, eu parei no bailão na favela O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada Que a putaria fluiu O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada O que aconteceu na de madrugada